Olá, boa tarde novamente. Sejam bem-vindos a mais uma rubrica mais saúde. Eu tive que falar aqui com a Samanta porque realmente ela não estava a receber o convite para aceder à live, para começarmos entretanto. Vamos então ver se conseguimos. Estamos aqui com algum problema técnico que a Samanta não está a receber. Vamos tentar então... Creio que é agora. Talvez já conseguimos aqui receber a notificação. Não está a receber o convite. Peço desculpa por este contratempo, mas é mesmo os contratempos dos direitos. Vamos aqui tentar... Estamos mesmo com dificuldade em que a Samanta... Subconecte. Agora... Agora deu. Estava aqui em espera. Não estavas a receber o convite. Então, também assim sem grandes demoras. Bem-vindos a todos aqui à nossa live, à rubrica mais saúde, armáticas vivas. Hoje tenho comigo a Samanta Colares, nutricionista, também colega. E vamos falar sobre emagrecimento e fome emocional. Portanto, também qualquer dúvida, qualquer questão, sintam-se à vontade para intervir. E, Samanta, bem-vinda, não é? Primeiro live. Obrigada pelo convite. Ora é essa. Bem-vinda. E, olha, primeiro ia te pedir assim para te apresentar. Por falar um bocadinho de ti e também quanto nesta área da nutrição. Para depois então começarmos aqui a abordar o tema da fome emocional. O guiava ao interesse, digamos assim, ao emagrecimento. Então, eu sou a Samanta. Para quem não me conhece, eu me formei em julho de 2023 em nutrição, em ciências da nutrição, na Lusófona. Comecei agora há pouco o estágio à ordem com a doutora Ana, da Ative Care. Estou a realizar uma pós-graduação em nutrição esportiva e estética, que eu gosto muito dessa área. Mas também gosto muito dessa área de emagrecimento, fome emocional, sentimentos, mudança de hábitos. É uma área que eu gosto muito. Futuramente também quero vir tirar uma pós-graduação nessa área. Mas pronto, estou agora primeiro nessa parte do esporto. E depois, mais tarde, penso em tirar uma pós-graduação nessa área. Depois do estágio à ordem. E futuramente um mestrado ou o que vier. Isso mesmo. É uma área, não é? E principalmente tudo que tem a ver com a área da saúde em constante atualização. Portanto, será sempre bom. Claro que sim. Então, olha, Samanta. Primeiro, já te pensaste aqui que gostas desta área. Mas como é que tu definirias? Ou seja, o que é que é fome emocional? O porquê deste tema também te dizer tanto? E realmente ser algo que procuras saber, esclarecer? Então, a fome emocional é algo que nós lidamos todos os dias. E eu acho que todo mundo já lidou com a fome emocional alguma vez na vida. Não é porque normalmente sentimos estressados do trabalho. Ou tínhamos um dia difícil. Ou até tínhamos um problema no relacionamento. E muitas vezes, em vez de procurarmos formas de lidar com isso, lidamos de uma forma mais fácil, não é? Que é com a comida. E usamos a comida como uma forma de conforto temporário, buscando alívio emocional por meio da alimentação, não é? E isso acontece todos os dias, infelizmente. E tu notas que, por exemplo, na área do emagrecimento, e que falaste aqui também, que de alguma forma a fome emocional poderá dificultar o processo, que está muito presente principalmente em quem tem este objetivo. Principalmente, eu acho que muitas vezes também, quando estamos a lidar com a... Estamos na fase do emagrecimento, temos esse problema emocional, não é? Até porque temos que mudar os hábitos. O emagrecimento é isso, é uma mudança de hábitos. E muitas vezes fazemos algo repentino. As pessoas hoje em dia querem tudo muito de imediato, não é? Cheguei hoje na consulta, quero emagrecer 10 quilos, e quero que semana que vem meus 10 quilos já não estejam, cai, então tem que ser tudo muito de imediato. E a emoção influencia muito, não é? Porque é um processo, não é fácil. Não é fácil, então temos que pôr primeiro um propósito, não é? Quero emagrecer por esses motivos, e tenho que ver o que me impede de realmente emagrecer, quais são os meus obstáculos, e o que eu tenho que ultrapassar para chegar no meu objetivo. E muitas vezes pulamos todos esses passos, porque muitas vezes as pessoas acham que realmente emagrecimento é contagem de calorias, mas não é, não é? Emagrecimento é o mundo, é tudo desde a idade, desde a rotina, desde o sono. Então, muitas vezes queremos pular passos e não é, tem que ser tudo com calma, tem que ser tudo estabelecido, e por isso que o profissional é muito importante, mesmo que já tenha alguma noção de alimentação, o profissional é muito importante para nos ajudar a entender tudo, não é? Sim, além de lidar com esta fome emocional, não é? Porque tu há pouco disseste, e é verdade, todos nós, em momento algum, claro que há pessoas que mais, outras menos, frequência, mas, em algum momento, todos nós já lidamos, ou lidamos com a fome emocional. Aqui, talvez eu diria que existem duas formas, não é? A nossa fome fisiológica e a fome emocional. Portanto, aquela fome fisiológica, digamos, que é aquela fome que, efetivamente, nós sentimos, é aquela fome que dá aquela dor já no estômago, é aquela fome que, muitas vezes, já gostarás de falar, e os, portanto, dores de cabeça, até mesmo cansar-se, mal-estar, e acaba por ser uma fome fisiológica, ou seja, algo natural e um processo que nós, efetivamente, necessitamos para nos nutrir, ou seja, para nos dar energia, e digamos que é uma fome primária, ou seja, não é uma fome seletiva, enquanto que a fome emocional destaca-se muito por aí, não é? Ou seja, a fome emocional é mesmo muito descrita como uma fome peculiar, por uma fome seletiva, ou seja, na fome emocional, a pessoa tem desejo, digamos assim, por algo, ou seja, mais doce, ou seja, mais salgado, ou seja, algo com mais o efeito do crunchy, mas é uma fome um bocadinho mais seletiva, e isto é uma muito boa estratégia também de nós percebermos se estamos efetivamente com fome, ou se estamos perante uma fome mais emocional, que acaba muito por acontecer, e mesmo em termos de consulta, em termos de relatos, que normalmente até é aquela fome que aparece mais ao final do dia, não é? Ou seja, quando a pessoa sai do trabalho, quando a pessoa chega à casa, muitas vezes até para lá estar a aliviar o stress, do dia-a-dia, ou por algum acontecimento que tenha eventualmente acontecido no decorrer do mesmo, mas acaba por ser uma fome mais seletiva, uma fome mais esquisita, exatamente, enquanto que a fome fisiológica... Já posso me recompensar, não é? Exatamente, enquanto que a nossa fome fisiológica, se for no mesmo fome, independentemente do alimento, seja fruta, seja doce, seja salgado, nós vamos ficar bem, ou seja, vamos, entre aspas, matar a fome. A fome emocional nem sempre se consegue, digamos assim, calar à primeira, não é? E por isso é que muitas vezes depois, se não for bem controlado e se não tivermos estratégias de lidar com, muitas vezes até pode extrapolar para uma compulsão. Exatamente. Nunca descobrimos o problema, não é? Estamos a tentar encher algo que nunca vai se encher, não é? Porque não resolvemos realmente o problema subjacente por trás disso. Exatamente. Disseram aqui algo e eu aproveito para enquadrar, porque efetivamente depois se for em muitos comentários perdemos aqui um bocadinho, mas a dieta mediterrânea é a forma que melhor garante o equilíbrio do peso. Sim, efetivamente é a base, não é? Ainda que, ainda que não é só, mas também, porquê? Porque não é só aquilo que comemos, mas também a quantidade como comemos e a forma como comemos. E isto é muito importante, mas sim, deverá ser a base, a dieta mediterrânea, por tudo o que ela defende e prioriza, mas é importante realmente haver este equilíbrio na escolha, na quantidade, mas também na gestão de emoção e temos estas estratégias, então, para lidar com esta forma emocional, que é de veras importante. E nesse sentido, eu te pergunto, Samanta, normalmente assim, que formas, que estratégias é que tu dás, portanto, aos utentes, para lidar com esta forma emocional, para além de distingui-la, mas também para lidar, que ferramentas, que estratégias, e mesmo aqui para quem nos ouve, caso alguém se reconheça, como é que tu dirias, assim, para lidar, digamos, para ultrapassar? Então, uma abordagem importante para a forma emocional é sempre desenvolver uma maior consciência das emoções e aceitá-las, não é? Porque, por mais desafiadoras que possam ser as nossas emoções, temos que enfrentar, não é? Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas não enfrentam as emoções, preferem, ah, deixa eu fazer o que eu posso fazer e não vou enfrentar o que está acontecendo aqui, e acaba que, acabamos por perpetuar o ciclo dessa forma emocional, não é? Não resolvemos o problema, tentamos resolver com a comida e ao enfrentarmos as nossas emoções de frente, podemos ter e começar a ter mais consciência do porquê que estamos a lidar com a comida, não é? E uma estratégia que é eficaz, que é o básico, mas que é super eficaz, é buscarmos hobbies, não é? Coisas que podemos gostar de fazer, desde a atividade física, desde uma meditação, vou fazer workshops de cerâmica, vou fazer uma caminhada ao final do dia e pensar o que aconteceu no dia, o que eu poderia ter mudado no meu dia, o que me deixou estressada, o que eu quero daqui para frente, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, e pensarmos realmente em nós e o que está me incomodando, o que está me deixando desequilibrada, não é? Em termos da minha rotina, tudo. Então, acho que a primeira coisa é conversar sobre o que aconteceu naquele dia, o que me fez ter certas atitudes, o que sentimento me levou àquela reação e acho que isso é a primeira coisa. Depois, tem aquela parte da atenção, não é? Quando estamos a comer, que eu acho super importante, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que ah, vou tomar um pequeno almoço, já saí de casa tomando um pequeno almoço a correr e já come a banana ou come uma bolacha e nem viu o que comeu. Isso para mim é um pecado enorme, não é? Porque temos que ter atenção com a comida, fazer um prato bonito, o nosso próprio corpo se prepara para fazer aquela refeição, não é? Quando temos um prato bonito, temos, os estudos demonstram isso, que quando temos um prato bonito à frente, temos uma refeição completa, o nosso corpo se prepara para aquele alimento e isso tem impacto enorme durante o dia todo, não é? Vamos ficar mais saciados, não vamos ter tantas vontades de piscar. Então, é todo um complexo. Eu acho que a primeira coisa é vermos os nossos sentimentos, depois é essa questão da nossa rotina, estabelecer uma rotina mais certa, ver o que podemos fazer, depois achar os hobbies, coisas que podemos fazer, mesmo quando estamos sozinhos, isso às vezes é um problema para certas pessoas estar sozinhas, então buscar, óbvio que não vamos estar sempre com a família ou sempre com alguém, também temos que saber lidar com isso, mas muitas vezes tentar ter mais interação, não é? e realmente acho que essas são as melhores estratégias, mas eu acho que enfrentar primeiro e ter um acompanhamento é essencial e muitas vezes também eu acho que buscarmos terapia às vezes pode ajudar, dependendo do caso que temos em frente, não é? E às vezes é um tabu ainda falar sobre isso, mas é algo que pode ser muito necessário. Sem dúvida, senhora. E tu fazes aqui algo que realmente é muito importante, ou seja, nós percebermos o que é que estamos a sentir naquele momento que nos está a empelar ao consumo e porquê, ou seja, porque de uma forma inconsciente, não é? Ou seja, estamos a projetar o conforto ou o conforto naquele alimento específico para apaziguar algo que não está bem internamente e isso é muito importante, ou seja, é aceitarmos também que não estamos bem, é procurar ajuda quando realmente não estamos a conseguir lidar e essas estratégias de realmente termos um outro foco, não é? Ou seja, precisamos de um escape, seja um hobby, seja uma atividade que gostemos realmente para nos desfocar daquele sentimento perante aquele alimento e para que realmente consigamos aqui algo mais natural e também mais benéfico porque depois isto é um ciclo vicioso, não é? Ou seja, porque a pessoa come, sente-se bem, mas muitas vezes depois vem aqui outro problema e que muitas vezes depois isto acaba por realmente ser algo já muitas vezes levado para uma compulsão alimentar e porque a pessoa se sente bem e vai à procura e cada vez come mais e mais e muitas vezes não tem realmente essa noção mas por outro lado também depois muitas vezes vem o sentimento da frustração e da revolta e então aí depois desencadeiam-se muito os distúrbios alimentares inclusive porque estamos realmente aqui a contrariar ou seja, estamos a procurar algo que nos dê um prazer e um conforto imediato mas que depois vem o sentimento de culpa a frustração o desânimo a desmotivação e então se tivermos um processo de emagrecimento muitas vezes vem aquela típica frase do perdido por cem perdido por mil igual a tudo e ficamos aqui realmente por um ciclo muito vicioso e perigoso e perigoso e isso é realmente importante nós estarmos atentos e reconhecermos e procurarmos ajuda quando estamos a passar por essa situação mas também cabe a nós enquanto profissionais de saúde termos esse cuidado e mesmo em consulta em acompanhamento questionado acontece não acontece com que frequência que acontece em que é que à altura do dia que acontece o que é que se sente e capacitarmos as pessoas de estratégias e é fundamental e tem muito impacto depois na resolução portanto da chamada forma emocional claro que sim muito bem olha e já sabemos que aqui confrontar estes problemas emocionais que acaba de ser uma tarefa bastante desafiadora falámos aqui de algumas estratégias qual é que tu dirias assim que será digamos a maior diferença para quem está a ouvir por exemplo como é que pode avaliar porque poderão dizer agora então será que eu tenho uma forma emocional ou uma compulsão alimentar quer explicar aqui um bocadinho o que é que distingue como é que poderíamos estar mais atentos a isso são coisas bem diferentes a compulsão alimentar no fundo nós não temos nem sequer uma seletividade a compulsão alimentar é algo de eu tenho que comer e comer compulsivamente às vezes o que acontece que eu já vi acontecer muito é pessoas que chegam em casa normalmente uma compulsão alimentar a pessoa costuma fazer sozinha não é planear aquele horário do dia eu chegar em casa e vou comer sem parar e isso é muito perigoso porque às vezes as pessoas chegam em casa e comem tudo que tem à frente mesmo coisas que nem são agradáveis ao paladar a pessoa come não é então compulsão alimentar não é uma seletividade é chegar em casa e comer sem parar é comer tudo que encontrar e normalmente a pessoa sempre sai escondida normalmente não tem vergonha não é das atitudes não é normal e é um pouco aí sim realmente eu acho que é preciso termos atenção quando estamos a esse ponto e procurar mesmo ajuda porque é um caminho para para obesidade para várias doenças não é que estão relacionadas é isso sim e quando falamos aqui de de procura de ajuda realmente existem duas áreas que a meu ver a Ana está sempre lado a lado e já referi-se muitas vezes que é a nutrição e a psicologia e porque porque se somos de fato emocional se algo que na nossa gestão das emoções não está bem consolidado bem resolvido o caminho é começarmos para aí não é como se chama a dizer é começarmos dentro para fora e isso vai nos permitir também saber lidar com as emoções e por sua vez com esta pão emocional e que obviamente depois enquanto nutricionistas consigamos adaptar o plano adaptar as estratégias que vão também direção a esse caminho mas nada vale pelo menos por experiência clínica mudarmos o plano alimentar e tentarmos resolver todas as características nutricionais se efetivamente em termos emocional a coisa não está equilibrada ou seja nós vamos ter um equilíbrio e a saúde é mesmo isso ou seja a saúde não é só saúde física não é só saúde mental é toda ela portanto é um conjunto de fatores físicos emocionais fisiológicos que realmente nós temos de ter em conta e esta nuance aqui da parte emocional é de veras importante e por isso é que também cada vez mais existe e deve existir as equipas multidisciplinares também consigamos ter uma resposta o tanto mais direcionada e o tanto mais focada possível naquela pessoa e no problema que ela tem e juntos ultrapassá-la mas de facto e cada vez mais vê-se muito isso não é? até porque estamos numa era muito digital de muitos influenciadores e que também depois acaba por ser muito difícil muitas vezes lidar ou reconhecer com a questão da forma emocional o que é que é uma compulsão o que é que é o comer saudável o que é que é isto da alimentação e do comer saudável que também é muito importante que estejamos atentos a estes conceitos e claro está o que é bom para mim não quer dizer que se aplique a todas as pessoas e temos que ser vistos como seres muito individuais e que cada um tem as suas características as suas necessidades os seus objetivos e que devemos obviamente ir nessa direção boa eu vejo que isso muito hoje em dia com a parte do digital ah fulana ah eu passei o dia todo sem comer cheguei no final do dia comi um McDonald's eu comi uma francesinha e estou emagrecendo emagreço 10 quilos acontece muito mas não é a metabolização do Big Mac é o final do dia passei o dia todo sem comer comi o Big Mac ao final do dia vai ser igual uma pessoa que faça umas refeições equilibradas durante o dia isso nem sempre acontece não é e depois vemos os resultados de outras pessoas e achamos que realmente é aquilo e não é não é então temos que ter muita atenção realmente com o que se passa hoje no digital e com as escolhas que fazemos ter escolhas conscientes exatamente e lá está respeitar aceitar as nossas emoções e aprender a lidar com isso e não lidar com outra pessoa lida porque pode não resultar em nós pode não resultar em nós o que consegues ou seja ter alguma percepção para já do que é que ou seja o que é que as pessoas têm mais em comum quando quando realmente relatam uma fome emocional consegues já de alguma forma fazer essa portanto essa obrigação perceber o que é que ou seja se é algo mais com elas se é algo mais com atores externos já te apercebiste Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa mas eu acho que também pode estar muito ligado também a coisas que aconteceram na infância e eu digo até mesmo por mim que eu sinto muito que na minha infância eu por exemplo sofri bullying grande parte da minha infância não é e eu vejo que às vezes eu tenho atitudes pequenas atitudes que eu ainda tenho devido a certas coisas que me aconteceram no passado eu vejo que algumas pessoas têm essa essa ligação mesmo no que comem hoje em dia ao passado não é aquele pequeno comentário que o meu pai fez que ficou aqui até hoje não é até mesmo aquele típico tem que comer tudo se não levantares a mesa e não comeres tudo não ganhas mais nada durante o dia até mesmo esse simples comentário pode nos afetar hoje em dia não é temos que comer tudo o prato tem que ficar limpo então eu acho que esses pequenos traumas podem influenciar também hoje em dia e pronto as pequenas atitudes também era aí mesmo que eu queria esquecer é esse mesmo porque tem-se a perceber e realmente evidenciar muito isto ou seja obviamente temos as nossas emoções mas muitas vezes elas são destabilizadas mais pelo fato de todos externos e pelos outros do que por nós próprios ou seja temos no trabalho há muito estresse mas realmente ouvimos um comentário mais menos agradável ou se eventualmente os tais traumas ou situações menos felizes que nos aconteceram anteriormente elas parecem não mas mais tarde aparecem não é aparecem e fazem-nos ter certas atitudes que muitas vezes nem reconhecemos ou seja a fala emocional não quer dizer que seja algo que aconteceu naquele preciso momento aquele escape não tem que ser algo que ok disseram isto agora eu vou comer não não é isso muitas vezes é mesmo o acumular e é estes tais gatilhos que tu estavas a dizer uns mais positivos que outros mas que muitas vezes realmente se perpetuam e depois acabamos por ter aquela aquela atitude que tenha sido por exemplo por uma privação e noto muito isso por exemplo muitas vezes a questão da forma emocional não só também muitas vezes direta por exemplo há a questão da eu estava a dizer que muitas vezes está em direto até em situações mais depressivas mais relacionadas com a ansiedade e portanto não quer dizer que seja no momento exato mas sim muitas vezes o somatório de certas atitudes certos comentários certas experiências como estendes e que realmente é como se ficassem ali gravadas e muitas vezes nós não sabemos o que é que se está a passar mas que nos levam a ter aquele comportamento exatamente muitas vezes não sabemos para ligar relacionados e não fazemos ideia exatamente é isso mesmo ou seja não quer dizer que seja no momento e por isso é que isto é importante ser reconhecido ou seja porquê é que nós estamos a estar assim o que é que aconteceu lá para trás o que é que aconteceu o que é que nos disseram porquê é que eu tenho esta relação com a comida um bocal que eu defendo muito e acredito que também concordo pelo que já falámos que é é importante que sempre temos uma boa relação com a comida é o primeiro passo não é? ou seja tal como tu diz e aqui vem muito também da questão do autocuidado através da alimentação é fazer o prato bonito um prato colorido um prato completo logo aí é uma forma de autocuidado e obviamente que os óleos também comem claro que sim mas também acaba aqui por ser uma forma de autocuidado uma forma de cuidarmos nós de isolarmos por nós de nos nutrirmos porque nutrir é diferente de alimentar e é importante que estejamos bem nutridos e tudo isto obviamente que se tivermos um planeamento diário de refeições de quantidades de escolhas vai permitir também que estes episódios de fogo emocional não sejam tão exacerbados como se não o fizessem e isso é realmente uma estratégia muito boa e o planeamento e a organização eu acredito também que sejam aqui um grande grande fator diferenciador de quem sofre um bocadinho mais de fogo emocional e não é muito importante estar organizado muito, muito importante acho que a rotina a organização da semana mesmo se eu não vou almoçar fora pronto no trabalho não vou almoçar no trabalho almoço em casa ou janto em casa mesmo fazendo essas pequenas refeições em casa acho que é preciso ter uma organização e sabermos o que vamos comer para pelo menos termos uma estratégia assim essa semana eu vou no supermercado vou comprar tal coisa acho que é super importante termos uma base alimentar e termos pelo menos um planeamento base na nossa mente na nossa casa pelo menos para conseguimos pelo menos ter uma rotina sim e para a gente não é isto a outra estratégia porque imagina ao irmos com a lista de compras comprar efetivamente aquilo que precisamos não há aquelas compras por impulso muitas vezes acontece e a questão por exemplo da pessoa sair do trabalho mesmo a hora de almoço a questão de o que é que eu vou comprar para logo quando chegar poder comer para os tais episódios de fogo emocional se tivermos o cardápio digamos assim em mente da semanal já estabelecida é meio caminho para correr melhor não quer dizer obviamente que a pessoa não possa comer o doce ou seja não somos aqui fundamentalistas mas falando da fórmula emocional é realmente importante e alguém nos diz aqui com fome não vou às compras não vou ao mercado perfeito é realmente muito muito bom não irmos às compras com fome porque acaba muitas vezes por ser isto é uma fórmula que muitas vezes não é controlada e a pessoa acaba por trazer tudo bem aquilo que queria ou que deveria trazer então ter a lista de pobres fazer o planeamento semanal é realmente importante para que estes episódios diminuam o tanto mais possível ou que saibamos lidar com eles também de uma forma mais simpática e acredito que realmente também seja muito esse o caminho e depois dando aqui pontos também muito importantes Samanta não sei se tens assim algo mais que queiras comentar acrescentar o que já fomos dizendo eu não sei se eu consigo não sei se tenho mais comentários eu não consigo vê-los eu estive aqui e pelo menos fomos respondendo ao longo daqueles que nos foram dizendo eu acho que basicamente é isso é termos consciência do que do que fazemos das nossas escolhas e enfrentarmos os nossos sentimentos não adianta deixarmos coisas por resolver é enfrentar porque no fundo tudo vai levar a isso mesmo que depois resolvemos resolvemos pronto não resolvemos mas atacamos a comida e tentamos resolver depois vamos ter que voltar à mesma situação e o ciclo vai continuar então eu acho que tudo começa por resolvermos os nossos problemas e depois fazermos pronto se quisermos fazer uma alimentação menos saudável também não há que ter um problema não é desde que temos o sentimento resolvido e sabemos que aquela alimentação não é consequência do sentimento tudo bem podemos de vez em quando também nos permitir a ter uma emoção e querer ter uma alimentação diferente porém temos que saber que estamos a fazer aquilo excepcional não é não é uma regra não é algo que acontece todos os dias após um dia de trabalho exatamente é isso mesmo eu não sei se entretanto alguém quer colocar aqui alguma dúvida alguma questão algum comentário para aqueles que foram fazendo ao longo da live creio que não nos tem aqui passado nenhum em todo o caso também se entretanto surgir alguma dúvida alguma questão também podem falar connosco que certamente iremos esclarecer dentro daquilo que nos é possível e em forma de resumo é isto mesmo ou seja com a emocional todos nós temos reconhecer é o primeiro passo saber o porquê de estar a acontecer e arranjar estratégias para ultrapassar é fundamental também falamos aqui na questão de não só o apoio nutricional mas também muito aqui a questão e o apoio em termos emocional é de veras importantes seja em termos de psicologia por exemplo e haver aqui uma procura e uma interligação nestas áreas é realmente fundamental enquanto nutricistas obviamente temos aqui algumas estratégias mais no âmbito alimentar portanto ter os alimentos digamos certos em casa e isto consegue-se através de uma organização de uma esquematização semanal e não ir às compras com fome arranjar aqui o óbvio e escapos para que realmente possamos desfocar-nos daquela alimentação tão tão seletiva como é a fome emocional ao contrário da fisiológica como também falámos aqui mas é isto ou seja sem fundamentalismo obviamente reforçar sempre aqui a questão do equilíbrio o equilíbrio em tudo é fundamental e mesmo na questão da emoção é muito muito importante que haja um equilíbrio emocional para que depois também tudo o resto flua de uma forma mais natural e saudável possível quanto a mim Samanta obrigada também por este privilegio não é? Primeiro live é um prazer estar aqui obrigado pelo convite novamente ora é essa que seja a primeira de muitas e desejo o resto de uma boa tarde uma boa semana a todos os que nos acompanharam entretanto a live também vai ficar gravada portanto se quiserem depois também assistir porque estou a ver que algumas pessoas agora é que estão a entrar e já estamos realmente a terminar e se houver alguma dúvida alguma questão portanto eu como a Samanta aqui estaremos para responder e Samanta obrigada obrigada eu sim então obrigada a todos e uma boa semana obrigada boa tarde tchau tchau tchau